Ai gente, tanta coisa que eu queria dizer pra vocês antes de ir embora, eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu pra mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança pra vida da gente. A gente agora tá precisando dessa máscara chata pra proteger o rosto desse vírus, e infelizmente essa máscara ela esconde algo muito precioso pra nós brasileiros, o sorriso. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Ué, vai ficar porra, cara. Sacanagem, tá vendo? Esse compasso, gente. Gente, olha só. Tá uma ventania, o tempo tá fechando. O Tales foi de helicóptero, pra quê, né? Eu fico aqui igual a Dona Hermínia, desesperado. Esperando ele voltar. Gente, minha mãe é uma peça 3. Feliz 2020 pra todos vocês. Gente, a gente tá aqui na Broadway. Time Square. Time Square. É uma merda. Vamos esbarrar. Alguém pediu sorry. Vai, vai. Essa menina aqui, devagar, hein, tá? Desculpa, desculpa. Desculpa. E aí, lá na Vaca, assim, eu falei, Ingrid, eu não aguentava mais traduzir, alguém traduzindo pra mim, eu queria andar com as minhas próprias pernas. Então, eu falei pra ela, assim, eu vou comprar uma calça, eu sei comprar. Uma calça, eu sei o número da minha calça. Que é 31 o número da minha calça. Quando o Ingrid entrou na loja, eu tava assim, ó, pra mulher. Thursday one. Thursday. Thursday one. Thursday one. daily. Thursday one. Thursday one. Você devia colar em mim, meu amor, que eu já tive dinheiro, eu sei aplicar, eu sei investir nessa merda. Falou muito bem, já teve dinheiro, não sabe mais, você pega o dinheiro dos outros e embolsa, um 7-1. Você tá louca, garota. Você tá completamente louca, esse bolso aqui, minha filha, não entrou de um dinheiro sujo. Cadê o que? A bermuda nova? Opa, tudo bem? Bom, Manel. Tem nenhuma revista de fofoca aí não, meu, com a separação de alguém? Tem essa aqui com a Xuxa, ó. Ai, eu adoro a Xuxa, gente. Agora ela raspou esse cabelo, o cabelo não volta, né? Isso aqui tá sem força pra subir. Mas por que foi raspar esse cabelo? É porque ela quis, garoto. Se mete na sua vida. Ela é batalhadora, guerreira, trabalhou a vida toda, dona da vida dela, faz o que ela quiser. Quer ver eu me putecer, passar aqui amanhã, você vai ter medo da minha cabeça aqui, minha raspada? Aí eu fui olhar, a aeromoça puxou aquela porta, aquela merda é assim, né? É um negócio que faz assim, puxa. Quando ela puxou, eu vi um filetinho aberto. Eu falei, essa porra tá aberta. Eu falei, eu não vou falar nada porque vai achar que eu sou maluco, entendeu? Mas fiquei na primeira filhada sentadinha, mas fiquei pensando, quer saber? Morreu, morreu. Fiquei quieto. Quando chega no meio do voo, ela tá com o manual da porta. Dormência na hora aqui, ó. Eu falei, moz, por que você tá com o manual da porta na mão? Ela não é que a porta tá assim, o piloto mandou dar uma olhada no manual, né? Ela não, ó. Eu fiquei com tanto ódio daquela aeromoça, que eu fiquei preparado pra dar o bote, que se aquele avião começasse a cair, eu ia socar aquela cara dela até aquela merda explodir, mano. Mãe? Quê? Cadê aquelas camisas que eu deixei fora do armário? Guardei. Onde? No lixo. Quê? Joguei fora, decretei perda total. Estavam podres, com roubo em baixo do braço. Mãe, presta atenção. Olha só, você não tem o direito de entrar no meu quarto e mexer nas minhas coisas. Que direito o quê, Juliano? Que direito o quê? A pessoa que quer direito, ela tem deveres. Essa casa é minha, quem manda que sou eu e os comandantes que se mudem. Ó, me deixa, tá bom? Me deixa. Não deixo, não deixo. Para, para! Hermínia! Hermínia! Ai! Ué, não bate mais na porta não, Ian. Isso aqui é o quê? É o cu da Majoana? Vou de táxi. Cadê minha unha? Olha, se caiu aí dentro, a gente não acha nunca mais. Cadê? Eu pego o primeiro. Aqui, ó, tá aqui. Sabe colar? Ih, é viado. Limpócito. Limpócito. Seu limpócito. Não comece a inventar coisa diferente pra dar verda na gente, não, hein, garoto? Porra. Deve ser uma virosa. Ai, não começa com o negócio de linfócito, não, hein, menino. Sai fora. Se bem que sua hemoglobina... Dá licença aqui. Porra, de fininho, de fininho, eu tô na merda por dentro, né? Cadê minha creatinina, minha ureia, minha disritmia? A gente só fez o hemograma completo. Hemograma incompleto. Eu não sabe a minha ureia. Não, a gente não fez a ureia. Eu quero saber de pé, tá de ureia. Olha, você fica tranquilo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você só precisa descansar um pouquinho, tá? Não dá nada aqui, descansar, tá pra quem não tá ótimo. Olha, não se preocupe, eu vou te passar um remédio aqui. Qual? Azerim, conhece? Puta que pariu, gente. Explodiu essa merda aqui, já aconteceu tudo aqui, menos a peça. Entendi. Você desfoca, né? Ah, desfoca, o quê? Essa peça aqui tá muito confusa, sobre o quê? É sketch. Ah, é que nem 220 volts, né? Não, né, 220 volts, se não quiser... Ô, Ludmila, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sou seu fã, você que nasceu aqui nesse país. Mulher, negra, gay, da periferia, num país extremamente racista, homofóbico. Chegar onde você chegou não é pra qualquer um, tá bom? Parabéns. Você, a sua trajetória inspira milhões de pessoas. Parabéns. Primeiro, eu quero agradecer a vocês todas as orações que vocês fizeram esse tempo todo por ele. Infelizmente, o caso dele, não adianta, o cérebro tá parado. E como eu me lembrei que ele gosta muito do teatro, de tudo dele, é com muita luz, muito brilho, muita emoção. Nós, a família, nós estamos aqui no quarto até apagar a última luz e fechar a cortina, mas ainda não fechou. Então, reza pra Deus acolher a alma dele, pra ele estar bem no mundo espiritual, ser bem recebido. Mas, por enquanto, ainda o coração bate, ainda tem umas... Então, assim, nós estamos aqui rezando e... E aí, como é que tá aí, me conta? Eu daqui a pouco vou pra sala, deixa eu botar um filtro bom pra mim aqui.